Mano Zaf, Mano Zaf Eu quero putaria, tô sendo 150 Vou fudendo 130 Mano índio, Mano índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta com cheiro pra todas O Zaf come me achota O índio come meu cu O Zaf come me achota O índio come meu cu Ai, ai, ai Xereca, vem pra treta Diabate, brota no baile Dejito e senta pra tropa do Ai, ai, ai Xereca, quer sentar Pois envolvido Brota no baile Dejito e quica pra tropa do Ai, ai, ai Xereca, hoje tu vai sentar Brota no baile